E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte Hoje chegamos no dia tão aguardado, é isso mesmo, agora nós vamos conhecer todas as novidades do Clash of Clans Aqui no canal Bruno Clash, galera então fica de olho que nós vamos entrar agora aqui no Clash of Clans Mas mano, já começa a prestar atenção desde o início, porque cara, até a tela de início ficou top Dá um ligue galera, vocês estão vendo aí do lado, agora vamos entrar, Supercell Olha essa tela de abertura que linda que ficou cara, muito louco né rapaziada Eu tô aqui na minha vilinha de boa, uma vilinha bem humilde, tranquilona, um CV5 de leve Mas não é isso que vocês querem ver, vocês querem ver o que há além do mar Então vamos aí já colocar o nosso navio pra ir até lá, então vamos lá Vamos dar uma olhada aqui ó, eu tô no meu iPad aqui do lado, então eu vou aqui no nosso barquinho Olha ele ali, barquinho com uma seta em cima Vamos ver, vamos ver, cliquei aqui no nosso barco pra saber o que tá acontecendo Ele apareceu o barco, grátis, reconstruir Lembrando que todos os números que vocês verem aqui podem ser alterados no momento que a gente vê aí ao vivo a nossa versão, beleza? Então vamos lá, vamos reconstruir o nosso barco O barco permite que visite lugares novos, beleza Reconstruir Reconstruiu aqui Eu vou apagar essa geminha, uma gema pra concluir E concluímos Chefe, o barco e a tripulação estão prontos para zarpar Eu também E eu quero ver o que tem além do horizonte, moleque Então vamos lá, vamos lá, vamos ver Olha lá as camponesinhas Até que enfim achamos uma utilidade pras camponesas Elas entraram no barco e agora tá pedindo pra gente clicar lá Não se preocupe com o caminho, a gente vai saber como voltar Beleza, cliquei ali, vamos clicar em viajar E vamos ver aí o que tem além do horizonte Deixa eu ver aqui, tá, beleza Ele só fala o que é, vamos clicar e ele vai viajar Olha lá, tá indo Vamos lá, agora, o que será que vai aparecer aí, galera? Escureceu O barco parou ali, escureceu Olha lá, camponesa, ufa Vamos passar a noite aqui Nosso lar doce lar para hoje Meu Deus, vamos lá, galera Vamos lá que o negócio tá louco, irmão Olha que top, galera Olha que top, galera As camponesinhas foram lá e já entraram na casa do nosso amigo ali O amigo tá dormindo ali, o amigo tá dormindo Vocês já tão vendo ali no fundo muita coisa nova E vamos ver o que ele vai falar agora, né, galera? Vamos lá Cliquei aqui Oi, a visitante, zobá Show de bola, olha que legal E aí vamos clicar aqui pra gente saber o que ele tá falando De onde você veio? Ela pergunta Aí ele fala Minha casa, você deixou mais bonita Fez por merecer um passeio Vamos ver o que ele vai falar Sou mestre e construtor Quer saber qual a minha construção favorita? Dica Ela dá habilidades especiais às tropas Esse já é um spoiler pra vocês Bom Aqui a minha conta já tá no nível máximo Que é o nível 5 Vocês vão começar do zero, galera Beleza? Então vamos lá Vamos mostrar aqui pra vocês Vamos lá Pesquisa Vamos clicar aqui onde ele tá pedindo pra gente pesquisar E vamos ver Essas são as tropas que a gente vai ter no jogo, galera Tem três ali Lembrando que tem três ali Que já aparecem ali Bruxa sombria Tem um balãozinho Uma pequinha Mas essas são as tropas que a gente começa Ele tá pedindo pra clicar aqui no bárbaro O bárbaro ali, ó Atualizando o bárbaro Ele desbloqueia uma função especial Que é uma habilidade Que é a fúria Então vamos clicar lá 3.500 Vamos aqui atualizar Por uma geminha Melhora completa Bárbaro Furioso Vai para o nível 2 Precisamos que as tropas vejam Quem é o melhor construtor da região Claro Vamos lá Vamos ver Aí a nossa Camponesa Tipo Beleza E aí ele fala Sério Se você lutar tão bem Quanto deixa esse lugar bonito Esta parceria Vai dar certo Hein? E aí ele pede pra gente lutar Bom, mas calma aí, galera Calma aí Vamos aos poucos Vamos fazer o seguinte Eu vou mostrar pra vocês agora A vila Detalhadamente Um a um O que é cada coisa As tropas E depois a gente fala Sobre a luta Então Vamos lá É isso aí galera Estamos aqui na vila do construtor Essa é a vila do construtor Estou aqui na vila nível máximo Nível 5 Vocês estão vendo ali O nosso barquinho E agora eu vou mostrar pra vocês em detalhes aí Passo a passo Tudo que tem de novo Nesse novo mundo Cara Nesse novo mundo Nesse novo estilo de jogo Que é Que está dentro do Clash of Clans Galera Então é o seguinte A gente já vê muitas mudanças Essa é a vila do construtor É como se o construtor Que o Esse construtor aqui Fosse o chefe De todos os construtores Que estão na nossa vila principal Então aqui é a vila Principal Dos construtores Que estão lá Ele é o chefe Dos construtores Beleza Vamos sabendo disso daí Vamos ver um pouco aí Do que vocês querem saber também Tudo que tem Nessa nova vila Cara Aqui nós temos O centro da vila ali Aqui é a casa do construtor Nós temos aqui um morteiro Muito louco Que é o multi morteiro Temos também Esse canhão duplo Cara Lembrando que aqui Está tudo no nível máximo Do que está disponível Para a gente No momento da atualização Beleza Temos também aqui Esse Como se fosse uma mola Mas ele é um empurrão Qual a ideia dele A tropa Que passar por cima dele aqui Ele vai empurrar Para um outro lugar Que é esse lugar Onde está o x Aqui Por exemplo Esse aqui Vai empurrar para cá Então ele não joga Para fora da tela Ele apenas volta Atrasa Joga para um outro local As tropas que estão ali Beleza Uma coisa muito louca Olha o que tem aqui galera Olha o que tem aqui galera Mina É isso aí É uma mina de gemas Basicamente é isso Vamos coletar aqui Coletamos 14 gemas Cara 14 gemas É a mina de gemas Basicamente aí Tem a função Do que tem no Clash Royale Aquela questão De coletar Num braú Grátis Vira algumas gemas No baú de coroa Vira algumas gemas Aqui você vai poder coletar Uma mina De gemas Aqui tem o depósito de lixir Depósito de ouro Tranquilão O quartel do construtor Quartel do construtor Aqui se chama assim Dentro do quartel do construtor Nível 7 Você tem algumas coisas Para você treinar E dentre elas Baby dragon Nível 10 Galera Isso mesmo Além é óbvio Das outras tropas Que estão aqui também O carrinho de canhão Nível 10 E ainda as tropas Que não estão Liberadas para a gente Nesse momento Mas que a gente já sabe Quais são A bruxa Sombria Do clash royale Vai vir para esse novo modo Do clash of clans Bruxa sombria Invoca hordas De criaturas voadoras Diferente da irmã Deixa a grama Em perfeitas condições Então ela é irmã Da outra bruxa também Beleza Temos também O balão de ossos Lembrando que Essas três cartas Não estão disponíveis No momento Elas estão apenas aqui Para a gente conhecer No futuro ela vem também Balão de ossos É um balão Só que ao invés De soltar bomba Ele vai soltar esqueletos Cara Olha que loucura E a última carta ali Última carta A última tropa É a super peca É uma peca aí Que está meio Electrocutada Cara É uma peca Meio malucona Mas essas três cartas Não estão liberadas ainda É só até o carrinho O carrinho De canhão Beleza Então essas são as tropas Que estão liberadas Aqui em cima Você fez os acampamentos Eu já enchi ali De baby dragon E gigante Outras coisas também Aqui você tem outras defesas A mina Aqui a mina Você pode deixar ela Para poder explodir Terrestre Ou aéreo Tem aqui a bomba aérea Tem uma outra mega mina Aqui ó Que é gigante Pode deixar aéreo Ou terrestre Temos aqui Um posto de guarda Que seria mais ou menos Basicamente ali A função Do castelo do clã Tendo ali Algumas tropas Aqui tem quatro tropas De defesas Entre arqueiras E também Também bárbaros São esses daqui ó Esse Opa Cliquei no muro Cliquei no muro Foi mal Foi mal Esse bárbaro E essa arqueira Que estão aqui ó Esse outro bárbaro Que pulou o muro Ali também Eles estão aqui Dentro desse posto De guarda E eles defendem A sua vila Quando ela é atacada Beleza Temos ali a tesla Que a gente já conhece Temos ali as minas Como eu já falei Para você O acampamento Como eu falei Para vocês Beleza Ó Tranquilo E também temos ali Uma nova defesa O esmagador Basicamente é uma pedra gigante Vocês estão vendo aí E o que acontece Ela fica alta Assim como vocês veem E quando alguma tropa Passa por baixo Ou perto Ela desce E esmaga a tropa Cara É muito louco Tem aqui também Os foguetinhos Não é a mina Não é a defesa aérea É foguetinhos Temos ali Os canhões de leve Os canhões normais Basicões Estamos ali E também Temos também aqui Essa outra construção Que é a torre de relógios A torre de relógios Ela acelera tudo Tudo Da sua vila Por um período Duração da aceleração 14 minutos Mas a gente sabe que Todos os números Podem mudar ainda Mas o importante é saber Que ela acelera Coletores Ela acelera treinamento Construir Ela acelera também As construções Que você está fazendo No momento Então Dá uma ajuda muito boa Acelera tudo Por 14 minutos E cara É muito É muito Mas muito bom Vocês não tem noção Cara, é muito bacana mesmo Ela acelera ali Por 14 minutos Ela é grátis Uma vez A cada 8 horas E nessa aceleração Ela tem o poder De acelerar Em 10 vezes Beleza? É mais ou menos isso Assim que funciona Galera Tudo isso que eu estou mostrando Depois eu vou mostrar Mais detalhadamente Cada uma das coisas Fazer um vídeo Para cada uma das coisas Então Esse é um overview De tudo aí por cima E depois Vocês ainda vão ver Ainda hoje Vários vídeos Detalhando Coisas A coisas Cada uma das coisas Eu vou detalhar Aqui nós temos também A máquina de batalhas Que é basicamente O herói Da outra vila Aqui é a máquina de batalha Nível 5 Nada mais é do que Um construtor Dentro de uma máquina Parece que é isso Um robô Mas é meio Com cara de De madeira Então é bem rústico É da hora E aí Ele fica Ele tem um poder Que ele fica mais forte E ele recupera a vida Ao mesmo tempo Então quando ele estiver Quase morrendo Você aperta ele Ele recupera uma vida E ainda fica mais forte Bate eletrocutado Cara É um negócio muito louco Ele recupera 800 de energia Cara E aumenta o dano Em muito ali Todos esses valores Estão sendo modificados Podem ser modificados Então não levem Tão ao pé da letra Beleza Temos aqui os muros No nível máximo Já Para esse centro de vila Então não vão poder Ser modificados Temos aqui Os nossos obstáculos E galera O que vocês queriam Ah aqui também temos O laboratório estelar Muito legal Laboratório estelar Que vai ali Atualizar as nossas cartas E Nossas cartas As nossas tropas E a cada atualização De tropas Eles ganham um poder Vocês estão vendo ali O primeiro poder do bárbaro Ele vai Na hora que você atualiza Ele desbloqueia uma habilidade Que é a fúria Nos primeiros segundos Ele bate muito mais forte Aí no segundo Na segundo poder Ele vai subindo Vai ter outras modificações Aumenta o dano Aumenta a vida Aumenta o número de unidade Por acampamento Cara é muito legal É muito legal realmente E vai modificando Tudo isso daí Você aumenta Melhora aqui No laboratório estelar Cara muito legal Ah uma coisa que eu não falei É da torre arqueira Cara A torre arqueira Que vocês estão vendo aqui Ela pode ficar no modo Ataque rápido Que ela bate mais rápido Porém tem um menor alcance Ou você pode deixar ela no modo Longo alcance Ela tem um longo alcance É bem maior o raio Porém Ela é um pouco mais devagar E ela aumenta ali Você viu que ela aumenta Desceu Aumentou É muito legal Cara é muito legal Tem várias opções Esse canhão aqui Esse multimorteiro É animal Cara Só isso que eu posso falar Para vocês É animal E aqui embaixo Vocês vão ver ali O acampamento Aqui a gente enche os acampamentos Planeja nosso ataque E aqui a gente vai batalhar Online galera E agora Eu vou tentar mostrar para vocês Como funciona Isso daqui também É isso aí galera Estou mostrando para vocês aqui Você vai clicar ali Em encontrar agora Por que agora? Porque é online Se o cara estiver também procurando Ele vai atacar a sua vila E você vai atacar a vila dele Eu tinha gravado essa batalha aqui Rapidinho Só para mostrar para vocês Como funciona Mas o que consiste Essas batalhas E qual a diferença De uma batalha normal Do Clash of Clans Nessa batalha Enquanto você está atacando A vila dele Ele está atacando A sua vila galera Então é ataque online E simultâneo Você está atacando A vila desse cara E esse mesmo cara Está atacando a sua vila Bom A ideia é o seguinte Você tem que Dar mais estrelas Ou porcentagem Do que o seu inimigo Na sua vila Por exemplo Nessa daqui Eu coloquei ali Funcionamento A estratégia de Baby Dragons Ao entorno Da vila E coloquei ali A minha máquina Gigantesca Muito forte Junto com alguns gigantes Beleza Os gigantes ali Beleza Não é tanto A ideia que vai Ajudar muito Ele vai morrer Ali rapidamente Mas Esses Baby Dragons E a máquina Ali que vocês estão vendo É muito forte Toda vez que eu clicar Nela Ele vai recuperar A vida E vai ficar Um pouco Mais forte Vai subir Um raio Naquele Marretão Que ele está Na mão E ele tem Um poder Extra Você vai poder Utilizar ele Quantas vezes Você quiser Sempre que estiver Piscando Você pode Clicar E recuperar A vida Como eu fiz Agora Nesse momento Ali você viu E aí Tudo que você vai Destruindo Você está vendo Que perde A luz Que tinha Em volta Ou seja Fica apagadão E aí é melhor Porque a gente vai Perceber O que falta Na tela Para destruir E é só O que está Aceso Mais uma vez Ali eu apertei Para recuperar A vida E também Ficar mais forte O marretão Ele ficou Meio que Parece Uma energia É meio louco O negócio E eu meti 100% Você vai ver Que se você voltar E o cara não Terminou o ataque Você vai ter que esperar O cara terminar o ataque Nesse caso Eu já tinha terminado O ataque E você vai ver Que eu dei 100% E a outra conta minha Eu terminei Eu tirei ela antes Para dar menos Para dar 30% E com isso A gente ganhar Como assim vai ganhar Bruno? Calma Você vai ver A gente deu 100% O valor que a gente roubou Na vila Não é contabilizado Você não rouba Elixir do outro Você ganha um bônus De Elixir Ó Nós tivemos a vitória Ganhamos 80 mil De Elixir 80 mil de ouro Por ganhar Do outro Bruno Clash Que deu 36% Ao mesmo tempo Isso foi online Galera Dá pra você ver O replay dele Você vê ali Quantos troféus você ganhou A tropa que ele utilizou E dá pra você ver O replay Como eu disse Aqui embaixo Apareceu vitórias Eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouco Espera só um pouquinho Que eu vou mostrar pra vocês Aqui é o replay Você consegue ver o replay Da outra conta Bruno Clash Atacando essa conta Bruno Clash Que eu tô gravando Beleza Eu comecei a atacar Beleza Mas aí eu tirei Pra poder perder E aí a gente mostrar Como funciona a vitória Tá Eu cliquei de volta Sem querer O que acontece Aqui onde tem vitórias O tempo ali De treinamento Vocês tão vendo Que falta 1 minuto e 10 Pras minhas tropas Ficarem prontas Novamente Ele já começa a trabalhar Fazer as tropas Que você atacou Na última batalha Então isso é muito bom E o treinamento É muito rápido também Bom Eu vou mostrar pra vocês Também Outra coisa Essa questão das vitórias Que eu falei ali embaixo Você juntou 3 vitórias Você vai ganhando bônus Por vitória E aí ao final Você ganha Um bônus final O bônus de vitória atual Ali é 90 de ouro E 90 de elixir Na segunda vitória Que você fizer E aí o bônus De 3 vitórias No final é de 210 de cada Show de bola Passando pro próximo nível Que seria 2.200 troféus Você tem um aumento No bônus Como era a liga antigamente Você não perde nada De elixir de ouro Se alguém destruir a sua vila Mesmo tendo um embate O cara ganhando Destruindo toda a sua vila Ele não rouba nada Não é deduzido de você E o seu Você também não rouba dele O seu elixir O seu ouro Vem dessas bonificações Mas ela Tem um outro detalhe Depois que eu vou trazer Num outro vídeo Que é a quantidade De vitórias Que você pode fazer Num período Mas isso aí A gente fala depois Beleza? É muita coisa pra falar Mas eu vou trazer Vários vídeos No dia de hoje E vocês vão acompanhando E vão me falando O que vocês querem saber Comenta aqui embaixo O que vocês querem saber A respeito dessa vila E eu vou fazer Alguns vídeos pra vocês Beleza? Espero que tenham curtido Esse vídeo É realmente mais longo Porque é muita coisa Pra mostrar Mas eu vou fazer Vários picadinhas Pra você entender melhor Beleza? Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Esse primeiro vídeo De Clash of Clans Na volta Nesse novo mundo Do Clash of Clans É nóis Um abraço Deixe o seu like E se inscreve no canal É nóis Um abraço Fui! E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...